E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a uma aventura no Blocks Fruits e dessa vez eu quero fazer uma coisa que eu ainda não fiz no Blocks Fruits e vocês vão gostar muito. Mas, na verdade, a gente vai descobrir uma coisa juntos aqui. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, eu quero muito pegar 500 mil inscritos, então me ajuda aí. Falta muito, mas ainda falta pouco. Se você se inscrever, vai faltar menos, eu garanto. Então, me ajuda aí, por favor. Seguinte, estou aqui em ticket post que tinha aparecido uma fruta aqui, mas pegaram a minha frutinha. Eu vim atrás dela e deu tudo errado. Mas tudo bem, tudo bem, não tem problema. Aí, ó, quem pegou está até, ó, fazendo barulho, ó. Tudo bem, a gente volta para a mansão da tartaruga. E vamos aqui, porque é aqui que vai acontecer grande parte da nossa aventura hoje. E vamos lá, né? Primeiro, primeiro de tudo, a gente sabe que vai vir uma atualização muito boa aqui no Blocks Fruits em breve. A gente só não sabe o que vem. A gente não sabe o que esperar, porque o Blocks Fruits, ele surpreende. Ele ficou anos para atualizar. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe do que eu estou falando, deixa o like. Que ficou um tempão demorando para atualizar. E quando veio, chegou muita coisa na atualização que a gente não sabia que ia vir. Então, foi uma surpresa geral. Inclusive, a mudança das frutas, né? Que mudou toda a skinzinha das frutas. Todas as frutas receberam rostinho, hein? Mudou todas as espadas. Enfim, foi uma bela de uma atualização. E agora, né? Tem aqui, ó, no Fruit Daily, tem o vendedor de frutas, uma coisinha. Que é aqui, ó. Dragon em progresso. O que significa isso? Todo mundo sabe, né? Que é a atualização da Dragon, que estava prometida, ó, há muito tempo. E falou que ia vir junto com a atualização daquela época. Depois falou que ia vir no Natal. Depois não sei o quê. Não veio ainda. Então, eu acho que dá para a gente esperar uma bela de uma atualização. E agora que a gente sabe que talvez a Dragon atualize, ela deve estar valendo muito. Então, tem muita gente falando que não vai fazer trade com ela. Olha, eu estou sendo procurada. Ah, não acredito. Quanto? 50 mil? Tá barato. Tô brincando. Gente, que me matar tá valendo 50 mil. Eu tenho que ter cuidado com os Balthunter, hein? Eu tenho que ter cuidado que a minha saída ali pode ser triste. Vamos falar com esse cara aqui? Vamos oferecer a Dragon pra ele? Vamos ver aqui com ele o Jatobá. O que ele me oferece na Dragon? Gente, ele tem uma Leopard. Eu não acho que vale. Dog, massa. Vamos colocar uma Dragon aqui? Vamos ver. Eu tenho duas Dragon. Ele já tem uma ou ele tem espaço pra uma só. Vamos ver o que ele oferece na Dragon. Eu já ofereci a minha Dragonzinha, né? Eu acho que já ofereci, né? Só que, ó, vamos supor. Vamos deixar só a Dragon aqui e vamos ver. Vamos aceitar? Eu não acho que vale. Não vale por causa do valor ali, né? Mas beleza, vamos colocar aqui uma outra fruta só pra ter uma noção aqui, uma base. Ainda tá longe, gente. Eu acho que uma Dragon vale muita coisa. Vale muita coisa. Não vale massa, não vale Leopard. Minha opinião sincera, vale Kitsune. E não vale apenas não, vale umas duas Kitsune aí. Porque a gente não sabe como é que a Dragon vai ser. Eu, principalmente... Eu nunca comi a Dragon. Eu, principalmente, não faço nem ideia de como é que vai ser. Porque eu não sei nem como é que ela é ainda. Tenho que comer, né? Pra saber. Mas beleza, chegou outra pessoa aqui. Vamos sentar aqui. Estamos no Cia 3, lembrando, né? Aqui a galera tem bastante fruta. E agora é o Juan. Juan, o que você me oferece nessa frutinha queridíssima aqui? Vou até colocar as duas. Se ele tiver espaço, ele não tem. A Contro, querido? Não. Olha, quase que eu apertei em aceitar. A Mamute Shadow Control. Ou seja, tá dentro de frutas boas. A Shadow nem tanto, né? Mas a Contro... Ó, a... Nossa, eu pensei que era a Kitsune. Mas é a Estrondo. Mas parece... Essas frutas se parecem, né? Spider... Gente, ele tá oferecendo tudo que ele tem pra tentar pegar essa Dragon aqui. Mas é óbvio que eu não vou aceitar, né? Mas olha... Ah, não. A Bocha já se brincou. Brincou comigo. O que é isso? O que é isso? Não, assim, não. Vamos ver... Vou mandar aqui no chat. Trade Dragon. E vamos ver o que as pessoas oferecem numa Dragon antes da atualização do Bloxfruits que vai trazer uma Dragon. Rework aí brabíssima. Que a gente não sabe como é que vai ser. Pode ser muito boa. Pode ser uma bomba, né? Mas a gente vai descobrir, né? E é isso. Quem é essa pessoa aqui atrás, estando procurada? Não entendi. Não entendi. Ó, chegou aqui de novo o Juan. Juan, Juan. Juan, ele insiste. Juan, essa Control aí, eu não tenho muito o que oferecer, cara. Eu só quero isso aqui, ó. Dragon. Barreira. Não, de novo. Galera, é o seguinte. Talvez esse servidor aqui não tenha muitas pessoas interessadas em três. Então a gente vai trocar. Mas antes, eu vou girar uma frutinha aqui e vai que vem uma Dragon, né? Porque eu tenho espaço pra três frutas de cada espécie. E eu só tenho duas Dragon. Então vamos ver se a gente... Será que a gente pega a terceira? Será que a gente pega a terceira? Deixa o seu like aí. Tô ansiosa pra vir uma Dragonzinha. Ou uma Kitsune. Gente, se tiver uma Kitsune aqui, eu vou ficar feliz da vida. Eu não tenho Kitsune, hein? Nunca tive física fruta. Só comprei direto, né? Mas beleza. Vamos comprar aqui. Zio, eles, pelo amor de Deus, você tem que fazer um belo papel de ser um belo amigo meu agora e me ajudar. Gente, tá muito caro uma fruta. Ah, não, cara. Não, não. Não acredito. Vou jogar aqui nas frutas que ninguém quer. Soltar. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou vocês querem? Ou vocês querem essas frutas? Será que alguém quer? Elas ficou aqui, ó. Tadinha. Bom, é o seguinte. Como aqui ninguém respondeu se quer Trade Dragon, falaram até no ali. Então a gente vai fazer o quê? Gente, eu acabei de chegar no servidorzinho aqui. Olha o chat, que engraçado. O Isaac falou assim, olha. Pronto, dobrei a roupa pra minha avó. Agora eu ajudo. Porque o garoto queria ajuda, mas ele tinha que fazer as tarefas dele. Muito bem, Isaac. Hip, Isaac. Você é o cara. Parabéns. Essa atitude aí, ó. De guerreiro de príncipe, tá? Meus parabéns. Espero que você ajude mais a sua avózinha. Porque quem tem avó sabe como é que é bom, né? Gente, vamos lá. Se liga aqui. Vamos tentar fazer Trade, né? Tô num servidor novo. Vamos colocar aqui, ó, Trade Dragon. Vou botar bem grande pra ver se o pessoal vem e se interessa, né? Com essa musiquinha, ó. Vamos ver. Ih, acho que alguém se interessou. Será? Não, o menino foi até embora. Não, ele olhou pra cá. Ele tá olhando, ele tá olhando. Olha ele lá em cima. Ó, ele vai vir, ele vai vir. Vem, vem, vem. Que tô! Não acredito. O cara troca Venom, Humble, Duas Shadow e Control. A gente só não sabe pelo quê, né? Pelo visto, o servidor é gringo. Mas beleza, dá pra conversar com os gringos aqui. Dá pra conversar. Dá pra ter uma interação. Eu acho, né? Vamos descobrir aqui. Falar com ele. Vou falar hi primeiro. E vou, pra ele ver, né? Pra tentar gerar um engajamento aqui de uma conversa. Pra ver se dá pra negociar. Porque de repente dá. Ele falou low. O que que é low? O que que é low? Chamou de quê? De louca. Gente, eu não vou aceitar trade que tiver fruta. Pode ser a fruta que for. Eu só vou aceitar que tiver kitsune. E mesmo assim, se for oferta de duas kitsune ou mais alguma coisa. Porque a dragon vai valer. Deixa aí nos comentários desse vídeo enquanto você assiste. O que que você acha que vale uma dragon agora antes da atualização? Porque ela vai ficar muito boa. Deixa eu botar, eu vou perguntar se tem kitsune. Tá todo mundo querendo. Nossa, foi com dois N. Mas tá todo mundo querendo. Todo mundo querendo. Uma dragon. Todo mundo, todo mundo. Quem não tem, tá doido. Ele falou o quê? Sorry, I don't... Eu não tenho. Beleza. Ele falou... Fala, ok, ok. Não tenho, tem. Também não vou insistir também. Eu ia tentar negociar outra coisa. Mas o que me interessa também é só a kitsune. Então, ele ofereceu as frutas melhores dele, né, gente? Vocês viram? Que ele ofereceu ali domínio, estrondo e... Qual foi a outra? Shadow, eu acho, né? Mas mesmo assim... Ou massa, nem lembro. Mesmo assim, são frutas ótimas. E tanto também. Mas que eu acho que deve ser as melhores que ele tinha. Então, as pessoas oferecem as melhores frutas pela dragon. Vamos ver esse cara aqui, o Doggy King. Esse aqui... Ele tava falando muito ali no chat. Ih, não! Eu tenho três dragons, tá, gente? Eu achei que eu só tinha um. Eu tenho três. Ouça, eu achei que eu tinha duas. Eu tenho três. Então, se eu pegasse uma dragon ali, já era. O que eu ia fazer? Eu ia ter que comprar armazenamento. Que eu não ia... Ah, ele tem. Uma dragon... Oferecer uma dragon por uma dragon. Deixa eu ver o que ele oferece, então. Por duas dragons. Ou... Ah, tá, tá certo. Por três dragons. Gente, ele tem armazenamento, né? Porque eu tô oferecendo três dragons. Sendo que ele já tem uma ali. Então, ele tem mais de quatro. Ele... Ele quer uma buda permanente. Vocês acham que a dragon... Não, ele quer a buda... Ele não quer a dragon. Ele tava mostrando que ele tem, né? Vocês acham que a dragon vale uma fruta permanente? Porque é pra sempre o permanente, né? O cara acabou de me dar uma light, gente. Que bonitinho. Vou guardar, porque eu acho que eu não tenho, sabia? Eu vou armazenar, ó. Olha lá, a fruta armazenada. Gente, esse cara aqui, ele não desiste. Mas, beleza. Ele não vai desistir, não. Então, eu vou oferecer pra ele aqui, ó. Uma buda, mas não é permanente. Vamos ver o que ele oferece, né? Mas não é permanente. Mas, beleza. De repente, ele tá muito interessado. Ele tem uma... Ele tá de T-rex. E eu também tenho uma aqui, ó. T-rex permanente. Vamos ver o que ele oferece. É óbvio que a ideia do vídeo não é. Ele já possui a gamepad da T-rex permanente. E se ele quer a buda permanente, o que ele não compra? Se ele comprou a buda permanente... De repente, foi até trade que ele fez, né? Verdade. Não tinha parado pra pensar. Ó, falei trade dragon aqui. Esse cara tá me acertando aqui, ó. Ó, ele falou me... Vamos ver. Nesse servidor aqui. É novo, tá? Acabei de entrar. Vamos descobrir aqui. Ele ofereceu dog... Dog não. Dog, T-rex, spirit... Vambora. Cadê a Kitsune? Som. Som eu não quero. Vamos perguntar se tem Kitsune. Mas, gente, ele ofereceu as melhores frutas dele. Ele ofereceu massa, spirit, T-rex, control... Numa... Numa dragon. Numa dragon só. Quatro frutas maravilhosas em uma só fruta. Tá? Então, tipo, tá valendo muita coisa. Vocês podem ver que a dragon tá valendo muita coisa. Vou perguntar se ele tem a Kitsune. De repente, ele tem e acha que não vale, né? Então, vamos perguntar. Se ele tiver, a gente pode fazer uma ofertinha melhor pra ele também, né? Ele não tem. I don't... Sorry. Ok. É... Não aceito, gente. Infelizmente, não é a trade que eu quero fazer. Então, eu não vou aceitar. Eu entendo que ele queria muito a dragon, mas também, né, gente? Eu tenho três, mas não é... Não é assim. Não é assim. A gente pode conseguir Kitsune, que eu não tenho. E... Nossa, ele tem dragon. Beleza, mas vai que ele quer mais, né? Ele tem o baú suficiente. Esse daqui, ele tá oferecendo uma dragon. Só que eu já... Eu tenho espaço pra mais dragon? Eu tenho espaço pra mais dragon? Se eu aceitasse, por exemplo? Não acredito. Vamos oferecer aqui uma spirit pra ele? É... Nessas trades aqui? O que eu ofereço na dragon? A dog. Eu ofereço uma spirit e uma dog. E também... Ahn... Acho que é só, gente. Uma... Não. É. Mas ele não aceitou. Eu ofereci uma spirit e uma dog. Eu ia oferecer mais coisa numa dragon. E eu ia oferecer uma mamute. Ia tentar pegar essa dragon com ele ali. Mas ele não... Acho que ele não aceitou. Acho que não é... Acho que ele não tava interessado. É o que eu ofereço. Eu sei que vale mais, gente. Mas eu não tenho... Ou talvez uma leoparde. Eu ofereci uma leop... Eu ofereceria uma leoparde numa dragon. Só que eu tô achando estranho aqui. Eu consigo comprar mais fruta? Tem mais que três? Ah, gente. Eu consigo. Eu tenho quatro armazenamento. Eu nem... Eu sabia disso. Vou mandar três de dragon de novo pra ver se a pessoa vem negociar, né? Porque a gente consegue resolver uma negociação aqui. Vou ficar até sentada aqui esperando. Se não der certo aqui agora, a gente vai lá pro C2. Porque no C2 também tem muita gente que joga lá ainda. Mesmo que já tenha vindo pro C3. E também tem a questão da pessoa não querer trocar e tá jogando lá. E lá também pegaram, né? Ele mostra. Ele precisa me mostrar. Não. Pela goste não, né, querido? Ele quer que eu mostre. Ele não acredita. Aí, ó. Não. Olha só. Isso aqui eu ajudaria com a dragon. Tadinha. A bichinha vai ter uma atualização. Perguntar se ele está zoando de mim. Ele quer que eu aceita. Ele, please, aceita. Barreira, areia, goste. Ainda tirou a outra ali. Eu perguntei se ele tá me zoando. Solo quero ice. Ele quer ice. Beleza. Vamos dar uma icezinha pra ele aqui. Ice eu acho que eu tenho. Eu tenho algumas aqui. Vou ajudar ele aqui. Eu tenho quatro ice. Vou dar duas ice. Não. Ele não tem espaço. Ele só tem espaço pra uma. Vou aceitar a tradezinha aqui. Só pra ajudar o Yugo, né? Uma tradezinha assim. Bem, bem basiquinha. Pronto, pessoal. Fiz uma tradezinha de ice aqui pra ajudar ele. E agora, com certeza, eu vou lá pro C2 pra gente tentar ver se consegue pegar uma kitsune lá, né? Ou fazer uma trade melhor. Porque aqui no C3 a galera não tá afim de trade. Tá afim de PVP. Mas eu quero achar uma fruta dessa aqui, ó. Física. Pô, não consigo pegar nunca aqui nos ioles. E nem no notificador de fruta também, né? Mas beleza. Vamos ver se a gente consegue ir lá pro C2 e fazer uma trade lá também. Porque lembrando que lá dá pra fazer trade. E lá também tem gente que usa frutas boas. Então vamos. Vou primeiro de porta ou logo pro porto. Qualquer coisa a gente volta pro C3. Mas eu acho que é no C2 que a gente vai fazer essas trades, hein? Já deixou aí nos comentários desse vídeo o que você acha que vale a Dragon? Eu, sinceramente, eu acho que vale duas kitsune. Se eu tivesse duas kitsune, eu não daria porque eu já tenho Dragon. Mas se eu quisesse muito a Dragon e eu tivesse duas kitsune, de repente eu daria. Principalmente porque a atualização vai vir em peso, né, galera? Então não daria esse mole, não. Pegaria uma dragãozinha. Mas, olha só também. Quando a gente vai clicar aqui, ó. Vou falar aqui com o vendedor de fruta. A gente vai conversar com ele. Aí aparece aqui essa mensagem aqui, ó. Que tá pra todos os jeitos, né? Em progresso. A gente clica em ver. Aí aparece. O rei das frutas está temporariamente indisponível, né? Pra melhorias. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser muito bom, né? Quer dizer que vai ser uma atualização incrível. Só que a gente vai ter que tentar fazer uma tradezinha aqui. Mano, olha esse cara. A cara desse cara sendo procurado. Vamos mandar. E é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. É ele mesmo. Estão te procurando, hein? Sai ali fora pra tu ver. Pra tu ver o que eu faço. Vamos aqui oferecer pra ele uma dragãozinha. Eu de um lado e do outro. Ó, ele tem uma pata. E eu vou oferecer a Dragon. Vamos ver o que ele me oferece. Aqui parece que o pessoal tá mais interessado em fazer trade. O que vocês acham? Por que que toda hora o pessoal oferece goste na Dragon? Não tô entendendo. Não tô entendendo. Isso aqui é uma zombaria. Isso aqui é uma zombaria. Não vou. Não aceito. Não quero. Oferecer uma penha goste muitas vezes. Gente, só tem esse menino estampado em todos os lugares. Só estão à procura dele aqui nesse servidor. Vem aqui fora. Vem aqui fora rapidinho, cara. Vem aqui fora. Vou pegar um balde fácil aqui. Cadê? Será que ele vem aqui? O terceiro tem Kitsune. Será que ele vai entender? Eu acho que ele não vai entender. No Tengono. No Tengono. Beleza. Vem aqui fora agora, então. Vem aqui. Vem aqui. Ai! Não, não vem não. Esse cara aqui, ó. Raça V4, Angel. Tô falando. Isso daqui já jogou lá no C3. Tá fazendo o quê aqui no C2? Exatamente. A galera gosta de jogar no C2. Até agora, ninguém ofereceu uma Kitsune na Dragon. Ninguém ofereceu uma Leopard. Até ofereceram, mas não quiseram trocar. Eu também não trocaria. Mas não ofereceram as frutas que eu estava esperando. É o Percy. Percy Jackson. Vamos lá. T-Rex. Gente, o pessoal tá oferecendo a T-Rex. Não vale, né? Eu acho que nem no valor da fruta e também nem no... Não vale. Não dá. Ó, uma Buda na Dragon. Gente, o pessoal oferece Buda na Dragon. Uma só. Estrondo. Eu acho que ele tá oferecendo as melhores frutas dele. E eu também ofereceria as minhas melhores frutas numa Dragon, hein, gente? Eu tenho um espaço de armazenamento. Se alguém me oferecer uma Dragon, eu acho que eu vou tentar fazer uma tradezinha aqui. Vamos ver, né? Se alguém me oferecer. Vamos falar que esse cara aqui... Eu não sei se ele tá inativo. Ele já tem uma Dragon. Eu ofereceria na Dragon agora uma leoparde. Uma leoparde. Será que ele aceita? Uma leoparde. Não aceitou. Ele sabe que a Dragon vale, galera. Ele sabe. Calma, cara. Calma. Eu tenho mais fruta. Ó. Espírit. Leoparde. Espírit. Leoparde. E aí? Vocês acham que vale, gente? Uma espírita e uma leoparde? Eu não aceitaria por isso. Eu acho que ele também não vai aceitar. Mas beleza. Ele tá querendo fazer tradezinha. Ele tá insistindo ali, ó. Tem outra pessoa que... Ah, não. É o mesmo, gente. Eu vou insistir nele? E ele tá toda hora oferecendo... O que será que ele quer? Quer uma Dog? Uma Dog? Vamos oferecer uma Dog. Será que ele aceita? Uma Dog? Uma mamute? Nada? O que ele quer? Será que ele tá querendo? Só a Kitsune? Será que ele quer? Menino não fala também. Perguntei aqui. Pra ter pra mim ter noção também do que as pessoas estão querendo numa Dragon. Pra mim também saber o que eu devo querer, né? Porque eu também não tenho muita noção. Apesar de que eu sei que vale duas Kitsune. Vale leoparde. Vale muitas frutas boas. E frutas caras. Eu não sei exatamente quais e o que as pessoas também estão querendo numa Dragon, né? A gente tem que saber tudo sobre ela. Eu acho que ele trocou, hein? Eu acho que ele fez a trade. Ele fez a trade com o garoto. O que o menino... Será que ele fez? Acho que sim, hein, gente? Acho que ele fez, hein? O que o menino ofereceu pra ele que ele aceitou? Gente, ele não fala o que ele quer. Ele quer que eu tô adivinhando. Kitsune... Ah, ele falou aqui agora. Kitsune. Kitsune até eu quero, né, meu filho? Então eu tô certa, gente. Estou certa. Estou correndo atrás da fruta que vale uma Dragon. Que é a Kitsune. Só que a gente vai... É muito difícil achar. Aqui nesse servidor não tem ninguém. Como vocês podem ver, né? Eu tentei fazer a trade dele com ele pra pegar mais uma Dragon. Mas ele tá na mesma que eu. Só aceita por fruta boa. Kitsune. E pelo visto, eu acho que ele não aceita por muitas, não. Eu acho que ele pegaria por uma, hein? Eu acho que ele pegaria por uma Kitsune só. Mas vamos dar uma caçadinha em outros servers aí pra ver se a gente acha. Alguém que tem Kitsune. Nesse servidor aqui, galera, tem muita gente. Olha só. Tem gente de T-rex. Deixa eu dar uma esbilhotada aqui nas frutas. T-rex. Ah, tá. Achei que tinha muita gente de T-rex. Mas tem uma pessoa só. Buda, Portal. Tem muita gente de Portal. É... Light e Magma. Beleza. Tem bastante gente fazendo trade. Ótimo, né? Tudo que eu queria. Então eu vou lançar um trade Dragon aqui já. Esperar que você entrar nessa cadeira aqui. Conseguir se auntar aqui, né? Ver se a gente vai conseguir conversar com esse cara. Esse cara ofereceu uma Gravity. Mas ele não sabe o que eu vou oferecer. Talvez eu e você vai descobrir agora. Eu ofereço uma Dragão. Vamos ver. Ó, na Dragão. Ele ofereceu uma Spider e uma Gravity. Ai não, né, querido? Mais uma pessoa que me ofereceu aqui. Pessoal, a Nevasca e a Shadow. Eu perguntei se tem Kitsune. Vamos esperar, né? Pra ver se ele vai responder. O servidor é brasileiro. O pessoal fala português aqui. Ele falou, não tenho. Ou fala espanhol, né? Mas beleza. Ele falou que não tem. E é difícil, gente. Realmente achar alguém com Kitsune. Com Kitsune aqui no jogo, tá? Tá difícil? Cada vez mais difícil. E eu não sei como é que a gente vai fazer pra conseguir encontrar uma Kitsune. Cara, o cara pegou uma Kitsune ali. É isso mesmo? Não, pô. É uma estrondo. E será que a gente vai conseguir ainda nesse episódio encontrar uma pessoa que troque uma Kitsune por uma Dragon? Será? Vamos descobrir. Vamos sentar aqui com essa menina. De repente é ela. A Narumaki. Narumaki, você oferece o quê por uma Dragon, minha querida? Minha querida, a Control. A Control também é uma das frutas que vai ter rework. Só que a gente não sabe quando. Porque eu tava dizendo muito que teria o rework dela. E não veio ainda. Vamos ver. Será que ela tem a Kitsune? Ela não tem, gente. Senão eu acho que ela teria colocado. Mas beleza. Quanto vale uma Kitsune aqui, né? Se ela tá... Ó a Kitsune, gente. Ela é a mais cara do jogo atualmente. É por isso que ninguém quer trade com ela fácil. Nem todo mundo que tem não quer trade. A galera que tem não quer fazer trade. Quer guardar mesmo. Principalmente porque ela tá valendo muitas frutas aí. Valendo a Dragon, pô. Gente, eles ofereceram a Love e a Fênix agora. O pessoal não tá levando a Dragon a sério, cara. Beleza, gente. Vai ter que achar alguém que valorize uma Dragon. Não, se eu só tenho uma. Não, amor. Eu tenho três. Tem um tree. Tree, tree. Acho que ele tem a Kitsune, hein? Perguntou se eu tenho uma. Não. A gente não tem quantas. Kitsune! Gente, mas vale duas Dragon? O que é isso? Aceito. Eu vou perguntar se ele aceita. Será que ele aceita? Vamos ver. Gente, é porque a Kitsune vale oito mil, cara. Oito mil. Duas Dragon e uma massa. Numa Kitsune e uma Leopard. Gente, tô fazendo besteira assim ou claro? Ofereceram uma Kitsune aqui pela primeira vez. Ele falou duas Dragon? Não, duas Dragon não tem condição. Peraí. Peraí. Vamos tentar negociar. A Domino ele já tem, cara. Eu ia falar que a Domino tem rework. Vamos dar Leopard mesmo. Leopard. Vamos aceitar aqui. Vamos ver se ele aceita. Será que ele aceita? Ah, não. Só a Kitsune. Ah, beleza. Eu acho que vale. Eu acho que vale, tá? Eu acho que vale. Duas Dragon? Ai, duas Dragon? Gente, duas Dragon não vale. Dragon vai ter rework. Vamos negociar. Vale mais. Duas Dragon? Eu dou em duas Kitsune. Duas Kits. Ah, beleza. Você escolhe qual? Outra. Outra o quê? Pra eu adicionar. Não. Peraí. Léo e... Léo e Doug não vale. Não vale. Mais uma Kitsune. Mais uma Kitsune. Mais uma Kitsune. Justa. Troca justa. Não vai ser justa nem a pau. Gente, meu Deus. Que agonia. Eu quero fazer essa trade. Eu não tenho nenhuma Kitsune. Gente, aí ficou uma Kitsune e uma Leopard em duas Dragon. Acho que não vale. Acho que não vale. Acho que não vale. Não vale. Uma Dragon. Caraca, isso aqui tá muito confuso. Tá, uma Dragon e uma Léo em uma Kitsune. Ele aceitou. Gente, vale ou não vale? Deixem nos comentários. O que vocês acham? Eu vou fazer essa trade porque eu não tenho nenhuma. Eu aceitei. Eu não sei se valia duas. Ai, não, gente. Eu não quero aceitar, gente. Tô com medo. Vamos falar com ele aqui. Uma Dragon por uma Kit. Aceita? Vou falar assim. Vai ter rework. Vai ter. Ela vem forte. Ele não aceita. Beleza. Gente, como eu peguei essas Leopard fácil, eu vou... Eu vou... Então, como eu peguei fácil, eu vou Dragon mais a Léo. Vamos ver se ele vem. Se ele vier, eu vou fazer a trade. Se ele vier, eu vou fazer a trade. Se ele vier... Se ele vier, é trade. A gente vai ter a primeira Kitsune. Caraca, ele falou deixa pra lá. Mano, que isso? Que isso? Vamos. Caraca. Galera, eu acho que ele não quis... Mano, eu perdi a minha oportunidade de ouro? Não. Será? Não acredito. Caraca, o moleque botou um não grandão, filho. Beleza. Gente, vocês acham que eu perdi uma oportunidade? Porque, tipo assim... Era uma Leopard e uma Dragon. Ela vale uma Kitsune. Valia muito, cara. Mas eu tenho muita indecisão. Só que se eu aceitasse, vocês iam falar assim no chat. Foi escamada. E eu não queria ser escamada, mano. Mano, eu não queria. Não quero ser escamada. Vocês acham que eu seria escamada, gente? Vou oferecer a Dragon aqui. Mamute? Pô, caraca, cara. É muito difícil achar a galera que tem Kitsune. Não é possível. Mas ele ofereceu as melhores frutas dele. Dá pra ver, hein? Dá pra ver. Ele ofereceu a Estrondo, a Spider. A Spider e a Shadow. Mas a Mamute e a Estrondo são boas. Mano, cadê esse moleque desse guizinho? Que ele vai ter que vir trade comigo, cara. Por favor. Caraca, gente. Eu tô achando que eu perdi uma oportunidade de ouro, hein? Olha, ele falou. Ajuda a achar a flor vermelha que aí eu troco com você. Beleza. Beleza. Vamos ajudar a achar a flor vermelha aqui pra ele. Cadê a flor vermelha? Gente, a flor vermelha fica onde, gente? Fica lá na mansão. Ou lá não é a vermelha. Gente, não tá aqui. Flor vermelha? Aonde fica a flor vermelha? Que eu já fiz essa missão várias vezes e nunca lembro. Ele tá falando um monte de coisa no chat aqui. Já pensou? Ele tá me usando pra achar o negócio e não vai fazer trade nenhuma? Achei. Falei, achei. Vem selva. Eu não sei o que é selva. Agora bora trade. Ou, se ele tiver me trollado, vai ser mó mancada. Vai ser mó mancada, na moral. Tomara que não, mano. Tomara que não. Eu achei a florzinha pra ele. Trade. Bora, vamos lá. Vamos pro café. Vamos ver. Será que agora eu ganho a Kitsune, galerinha? Ô, a Kitsune é minha, hein? A Kitsune é minha. Galera, tomara que eu não seja escamada. Eu pedi pra me ajudar a fazer a Yoro V3. Mas preciso de 2M. 2M o quê? Você vai me ajudar? 2M o quê, meu filho? 2M? 2 minutos? 2 milhões? Money. 2 milhões? Mano, faz a trade que eu ajudo. Faz a trade que eu ajudo. Negociando aqui, né? Não vou ser boba, né? Ele falou que não confia. Falei eu que não confia. Achei a flor e você nem veio. Ele falou que era só achar a flor vermelha. Não falou? Não falou, galera? Falou. Gente, esse moleque lê muito o que dá. Olha só. Ele falou que só vai fazer a trade se eu ajudar ele a fazer a Yoro V3 dele. Que é só matar a Sia e eu pegar um fish. O cara ofereceu numa dragon uma kitsune e uma missão misteriosa. Não, essa aí eu não quero não. Ó, esse cara aqui ofereceu uma leoparde, pessoal, na dragon. Valeria antes, né? Já valeu um dia. Hoje em dia não vale mais, mano. A leoparde vai... Nossa, a leoparde já foi muito requisitada. O cara ofereceu a T-Rex e a massa. E duas dog e uma T-Rex. Gente, a dragon tá valendo muito. Tá valendo muito. E uma dragon, né, meu querido? Uma dragon por uma dragon. E ele vai simplesmente me dar duas frutas de graça se eu aceitar isso aqui. Pessoal, mais uma aqui que quer trocar. Ele ofereceu as melhores frutas dele. Uma multi-t-rex domínio pela dragon. A dragon, ela tá valendo bem. Só que ela não tá valendo a fruta que eu quero, que é a kitsune, cara. A galera não oferece a kitsune por ela. De jeito nenhum. Tem um cara aqui que falou que troca duas kitsune por uma dark blade, mano. Ele quer muito a dragon. Ele tá chorando aqui, mano, pedindo a dragon. Mas ele não tem a kitsune. Eu não vou fazer trade sem... A trade não é assim que funciona. A gente tem que trocar a fruta, né, por uma fruta que vale. E no momento não tá valendo. Essas daqui, mano. Pelo menos... Pode ser que um dia... Pode ser que um dia vale. Hoje não. Nesse servidor aqui, já tem uma pessoa que falou que troca a dragon por uma game pass. Essa é a primeira pessoa que oferece uma game pass na dragon. Vamos ver se a gente consegue saber quem é a pessoa, né, também. Ele falou que também trocam duas mamutes por uma dragon. Ou seja, a dragon também vale duas mamutes. Quem é que tá falando? Eu não quero duas mamutes. Eu acho que não tá valendo, na minha opinião. Porque ela vai ter rework, né? Mas a mamute é muito apelona. É uma fruta muito, muito boa. Então talvez vale sim pra quem tem interesse. Porque eu já tenho... Eu quero uma única fruta se eu fosse trocar, que seria a kitsune. Vamos descobrir. É esse cara aqui. Ele troca duas mamutes numa dragon. Olha aí. É ele que oferece. Ou o game pass também ele trocaria. Vocês acham que vale, pessoal? Deixa o like aí quem acha que vale. Eu acho que não tá valendo, não. Eu acho que não tá valendo, não. Ainda dá pra correr atrás aí. Da kitsune, hein. Se a gente conseguir achar... Finalmente achei uma pessoa aqui, cara, que tem a kitsune. E eu não sei se ela vai aceitar, mas eu vou oferecer aqui pra ela dragon, leopard e, sei lá, dog, venom. Vou perguntar o que ela quer, né? Porque eu acho que a dragon vale a kitsune. Então, duas. Leopard e dragon. Beleza. E spirit. Ok. Ok. Sente, sente, sente isso aqui. Ué, cara. Isso é uma piada. Gente, achei mais uma pessoa que tem a kitsune, mas ela não aceitou a trade. Ela mostrou as frutas que ela queria. Eu falei que ok, eu daria fruta e ela não quis aceitar. Ou seja, realmente, gente, a kitsune tá muito, muito difícil de conseguir trocar. Eu tô começando a achar que a dragon não vale uma kitsune, hein, antes da atualização. Vamos ver depois. Eu tô começando a achar, não. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E, pessoal, pra finalizar o vídeo, eu vou tentar fazer uma tradezinha de dragon. Viu que todo mundo tá oferecendo na dragon? E agora eu quero saber, né, vocês também devem estar querendo, o que que eu ofereceria na dragon? Você é verdadeira? Oh, meu Deus, ele tem uma kitsune. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Vamos ver. Manda um salve. Um salve, LC, Max. Beijo. Vamos fazer essa tradezinha aí, querido. Que isso, ele vai aceitar? Não, pera aí, nem sei o que eu coloquei. Cancela, pera. Ih, aceito. Vambora, aceito. Dragon e leoparde. Que isso? Consegui fazer uma trade com a dragon. A dragon valeu aqui, ó, uma kitsune, uma dog, uma strong e uma spider. Mas também eu dei uma léu, uma dragon e uma spirit. Que isso? A gente conseguiu fazer a trade. Valeu mesmo. Vou agradecer. Estou um dia inteiro tentando pegar essa kitsune e eu consegui, galera. Bom, eu ofereci na kitsune a dragon. A dragon não tava valendo a kitsune ainda, né? Como eu disse antes da atualização, ela não tá valendo essa kitsune aí. Mas eu consegui pegar uma kitsune aqui. Bora ver ela no inventário. E eu vou fazer um vídeo do que oferecem na kitsune, hein? A gente tem uma kitsune agora. É a primeira vez que ela tá aqui no meu inventário. Olha ela. Caramba, ela é a fruta mais cara do jogo, galera. Vou desarmazenar aqui pra gente dar uma olhada. Só se liga nessa fruta. A pelona, tá? Vou armazenar aqui. Galera, que felicidade. Que felicidade, na moral. Vou até adicionar ele. Eu queria fazer uma trade com ele, da dragon. Agora eu já fiz uma trade de dragon. Não sei se eu dou não. Eu vou ficar com duas dragon. E eu quero comer uma. E eu quero experimentar como é que vai ser depois da atualização. Então, trade de dragon eu não faço mais. Eu ia oferecer a dragon, né? Mas, já que eu já peguei a kitsune, já tá bom demais, né? Então, é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Você que assistiu até aqui, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vamos pegar aí esses 500 mil inscritos. Vambora, me ajuda aí. Um beijo. E isso foi o que ofereceram na dragon. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.